E solicito então ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os processos de número 14 e 37 foram retirados de pauta. Informo também que os processos, os itens 16 e 21 serão deliberados apenas no período vespertino. A nova ordem aprovada pelo diretor-geral são dos itens de 1 a 6, na sequência os itens 12, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 35, 36 e 47. Informo também que, como tem sido feito nas duas últimas reuniões, a gente delibera inicialmente o bloco, que são dos itens de 40 a 53, exceto o item 47, que é um pedido de destaque com sustentação oral. Então, passa a chamar aqui o conjunto dos itens de 40 a 53, menos o item 47, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18. Informo que a decisão que ter o teor do relator, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 9 de dezembro. Então, primeiro, o indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação, o bloco compreendido dos itens 40, 53, exceto o 47, que foi destacado. Então, vem em votação. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, exceção do 47. Também voto pela aprovação do bloco, conforme encaminhado. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco.